Esse aqui vai ser o primeiro vídeo aqui do canal que eu vou descer a serra com o Jetta, velho. Tô aqui com meu pai e com minha mãe, ó, galera. E é isso aí, primeira vez, velho. Tá dando até uma fria na barriga. Vou pelo Waze, né? Tô indo com o Gui também, o Gui tá lá na frente, o Gui sumiu também, né? Acabamos perdendo aqui. E é isso aí, vamos descer agora a serra bem de boa. Sem preocupação, olhando aqui no Waze, ó. Vou virar aqui pra podar esse caminhão. Chegou agora pra me podar, hein? Pronto. Agora sai de boinha, vamos ver, curtir a vista agora, né? Vai entupir os ouvidos, cê sabe, né? Olha que top, velho. Vai dar pra ver o mar, né? Nossa, olha que vista. Vou descer no manual aqui, galera, pra não acabar prejudigando o carro. Aí, ó. Tamo no caminho certo aqui, né? Psss, condicionamento brabo, hein? Tem um lugar aqui que dá pra entrar, que dá pra ver a serra, sabia, mãe? Porque eles vão descer lá, né? Não, o Gui já nem sei onde eles estão, mas eles estão por outro caminho, eles estão. No Guarujá, eles esperam a nós. Fala aí, pai, pra eles esperam a nós lá no Guarujá. No final da rota. Nossa, sabe como é que tá nublado? Vai lá pra vocês, galera. Quando o pobre tem azar, hein? Quando vai pra praia, chove, faz frio, vira tudo, quanta coisa. Dá pra parar aqui pra ver também, ó. Aí, ó. Dá pra ver nada. É que não me deu sorte pra ter sol, né? Dá pra ver. Vou acender a luz do carro, né? Pra não... Não acontecer nada. Olha, tudo neblina, véi. Aí, rapazada, eu só descer no 12. Só não vou descer no 12, porque eu tive meu pai com minha mãe. Minha mãe. Eee, trem ruim, olha aí, ó. Sabia que isso aí é pra tirar foto, esse negócio aí em cima? Sabia, mãe? É pra tirar foto, mas tá tudo... Não é, você pode subir aí pra tirar uma foto, não é? Não, não é? Será? Não sei, tem. É, mas não cabe. Tinha nada. Tá louco. Acho que o Gui vai pegar essa rota aqui com o congestionamento, hein? Deve ter pouco... Nossa, olha aí. Fim da serra, 12 km. Tá descendo a serra, hein? Reduzindo na marcha pra não prejudicar o carro. Tem que reduzir no... Aqui no pé do AX, senão acaba com o freio. E vai iniciar agora um vlogão de viagem, hein? Olha, não dá pra enxergar nada. Vamos baixar o vidro pra ver? Mas tá alto, né? Tá alto isso daqui, hein? Será que é bom trocar de faixa, pai? Não, até é cego. É, pra mim não certo. É vítima da hora de faixa. Até que não tá tanta neblina. Vai embora, não pega, né, pai? Pega a serra só pra descer. Só dá desse corola aí? Ah, aquele primeiro? Olha o jipe lá. Não sei como é que não tô pronta os ouvidos ainda. Tá um minicúper bem antigo, hein? Não dá nem pra correr aqui. Não tem como correr, tá condicionado. Rapaz, é que vai fazer uma neblina tensa a tarde, hein? Aí, ó. Eu começo a gravar e ninguém falar mais nada, por quê? Quem vai? Não, onde fica o túnel? O túnel é pra frente, não é? E aí, ó, está alto, hein? Tá alto. Tá alto pra caramba. Ó, ó, pra você ter noção, você tá alto. Você tá sem internet. Tá sem internet também, tô sem. Tem grátis aqui, olha como é que tá aqui. O túnel mandou o que pra esse, pai? Tá bom, tem que desesperar. Não, tá tranquilo, dá pra nós ir tranquilo sim, ó. O GPS nunca mentiu pra mim. Começando chover, ó. Nossa, agora ficou bom, velho. Tem que reduzir assim, pra não forçar o carro. Freio. Vai ficar até quedi desse jeito. Olha aí, rapaziada, a rota que a gente tá fazendo, ó. Tem o dia de ir embora. Tem túnel, não tem? Não tem, parece que eu tinha lembrado que tem túnel. Não tem, tá aí, tá aí, embora que tem túnel. Nessa rota não. Será? Aqui é sinistro demais. Olha isso aqui, velho. Não dá pra chegar nada, 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 nada. Parece que existe cidade, né? Dá até um medo, não dá? Dá. Olha o cara beijando. 43 km tamo, pai. Alegria. Nossa, tá 43 km. Tá marcando 48 minutos, tio. Com o congestionamento já. Vai chegar lá uns meia-dia, praticamente. O meu tá marcando 44, pai. Não, tio, te espero. Mas acho que vocês já chegaram primeiro. Bom, você me avisa, se você chegar aí. O meu tá marcando 44 minutos. Viu? Tamo na frente, falei pra você? Tamo aqui? Não tá na frente, não. Ele estava 44, bem atrás. Aqui também é a serra, não é? Não, não é passar por baixo daí. Eles acham que tá passando essas daí, eu acho que eles tão passando, hein? Bom, sei lá que caminho que eles estão também, ó. E o guia é besta, mudando de faixa em faixa? Eu esqueci o cabo pra pôr aqui na central. Era só pôr na central. Mostrava tudinho, sei lá, vou mostrar aqui. Olha que gastura, não dá pra enxergar nada, véi. É, eu tô tendo a ganhar aqui pra ver se eu tô certo. Não posso perder aqui na descida. Se perder? É. Não tem como se perder aqui. É só ter um caminho. Nossa, olha isso aqui, véi. Vou até baixar o vidro, véi. Galera, olha isso aqui, mano. Olha o truque que nós tá, véi. Nós tá muito alto. Nossa, o cara frio com tudo o cara de trás, o caminhão. Ah, atravessou o túnel. Ah, atravessou o túnel. Mas não atravessou o túnel. Bom, vou fechar o vidro aqui que vai começar a chover. Ah, mas não tem importância, não. Esse também tá um cotidiano, então? Tá um 43 quilômetros agora. Vamos chegar, tá marcando lá meio-dia pra chegar. 43 quilômetros, né, meu cotidiano? Tá vendo? Nossa, olha que lindo, véi. Olha o truque que nós tá. Fala pena. Mãe, olha o truque que nós tá, galera. Fala pessoal, né? Eu gosto de ver o mar, assim. É mar, tá lendo? É, acho que é mar. Uns braços, sei lá. Estamos em um trecho congestionado agora. Estamos em 42 km. 41 minuto. Modicionamento? Não, 42 km pra chegar. Do Guarujá. Olha aí a paisagem. Olha lá a cidade, mãe. Cidade num buraco. Então... Aí, galera, cheguei algum inscrito aí do Guarujá. Mano, salve aí, hein? Olha o carro que você gosta, mãe. Tico, olha isso. Gosto, né? Que porra? Tá, resta na nossa frente, pai. Você cortou pra trás? Resta na nossa frente. Pegamos o túnel aqui agora. Pera aí que top do túnel, véi. Você cortou pra trás. Nossa, aí o túnel, véi. Nossa, que barulhão, né? Gatou, né? Cadê? Acho que é lá pra trás. Não, a fuma não tem problema nenhum. Olha, tá bom o tamanho da serra. Obrigatório os caminhões. Os caminhões é pra direita? Já não tá tanto nesse rastro, né? Não, ainda tem bastante ainda. Ah, rapaz, tá na nossa frente, então. Você cortou pra trás? Eu te lembro que nós tava certo. Você cortou pra trás? O GPS que mandou. Olha lá, ó. Não, só o ponte não vai passar, véi. Vou ter que filmar aquela ponte. E ir filmando naquela ponte. Vou filmar aqui, galera, até acabar isso aqui. Vamos ver até o quanto tempo que vai. Então ele já passou aqui. Ó, Porsche Cayenne, véi. E se eu te falar, pai, que é meu sonho aquele carro? Olha o radar aí, Leonardo. 50 aqui, né? Nossa, Porsche Cayenne descendo, ó. Nossa, olha o túnel que nós tá. Nós tá representando, galera. Todo mundo aqui com a camisa do canal. Né, mãe? É outro túnel, Ana. Nós vamos pegar. É outro túnel. Ah, só tem um carro com os cavimentos, faz barulho. E dá cada corte aí dentro. Bonito essa cor, né, véi? Bonito, cor de abacate. Só tá nelinho, parece que tá calor na fã, não tá? Tá, tá maior calor, ó. Tá, tá 23 graus. Só que o rapaz da água tá gelado ainda. Dá maior pressão isso tudo, ficar preso aqui dentro, né, mãe? Você tem noção que ainda tá passando em Balaterra isso aqui pra cair? Não tá. Gastura, véi. O povo do interior, né, quando vem. Ó, andamos 615 quilômetros com o Jetta, andamos. 615, pai. Contando de Guarapes. Virando aqui agora, né? Aí, tá marcando... 41 minutos, tá marcando, né, pra chegar lá. Dá pra passar pra aquela ponte lá, será? Não sei. Não tá com os ouvidos, né? Né, então, não sei como. Acho que ele tá lembrando, não vai saber o porquê. É, porque ela vem nessa cobatuba tão com os ouvidos, né? Exato. Não é que você quer dizer que não foi. Acho que a outra faixa tá correndo mais, o que você acha, pai, a gente vai passar? Não, vai aqui mesmo. Aqui mesmo. É bom o suco chegar a primeira, já manda a localização pra nós. Já fazendo as coisas tudo. Agora é 1116 também, ó. Ó, o cara entrou de uma vez. Você lembra pra aquela vez que nós viemos aqui, você quase trombou no polo? Eu falei, o polo tava errado. O polo. Quase. Essas placas azul vermelhas, galera, nem precisa saber da que cidade que é, né? Outro casinho vermelho. Campinhos. Vermelho é a cor bonita, hein? Nossa, mas tá um calor, não tá não? Tá. Deixa assim, né, né? Nossa, olha o truque que nós tá, velho. Tem que gostar que ele coloca no polo. Ó, velho, a marca não precisa escarrotar, ó. Será que dá isso aí? É radar mesmo, né? Radar, eu acho que é. Olha lá, passou, marcou certinho, 29, 29. Você acredita? Será o que será? Aí você vai lá em cima pra tirar foto. Eu acho. Eu vi um vídeo backstage que ele pegou uma estradinha de ação num pico pra tirar foto. Olha. É ar caindo. Das minas lá de cima. Olha a altura. Olha a altura. Pé, você não sabe como é? É nua e como é? 40km, pai. 40km. 40km. Nossa, olha o que é a altura disso aqui, velho. Deve ser gostoso escalar uma montanha dessa, hein? Vai lá. Vai lá. Tem carro passando. Vai lá, é uma área da ponte. Vai lá, pai, a ponte. Olha que gastura aquela ponte. Então. Essa aqui também tá passando igual. Será? Que que é a área de escape? O que que é a área de escape? Esse negócio que você falou que tira, vou tirar foto e entra. Aí o caminhão para. Ah. Nossa. Acabou de chover aqui. Olha aqui que top, velho. Olha lá. Deu pra pesadar inteiro lá o mar lá, minha mãe, já. Aí, galera. Olha só. Olha só, se liga só, velho. Agora que restou nele, né? Não, mas tá um mormaço. Não, não tá muito quente, não. Aí alguém sumiu na nossa frente, hein? Enfim, galera. Pra nós vermos esse vídeo por aqui, né? Que agora vai ter bastante vídeo agora da viagem. Então não perca aí no canal. Se inscreve. E tamo junto, galera. Rumo a 7 mil inscritos, viu? É nóis. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.